eu sou a mandes eu sou a mika o edcast muito obrigada energético top falou valeu traz mais pra nós que a gente toma tudo é que ela tá tomando energético da média gente gente por favor né sexta feira foi de folga mereço sextou sextou puxa só tem que trabalhar mesmo gravando vídeo não se está né galera hoje não é sexta dia quinta mas eu tô de folga quinta e sexta só para entender vamos lá hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho mais sério que é o relacionamento abusivo entre homens e mulheres lembrando que o relacionamento abusivo não é só quando o cara bate em você né existem várias formas aí de de você sentir abusada de invadida e lembrando que também não é só relacionamento tipo homem mulher às vezes a mulher é abusiva também acontece às vezes são duas mulheres e uma é louca às vezes são dois homens e um é surtado então assim é no geral assim independentemente do gênero e a gente vai dar sete são sete né são sete dicas aí pra você conseguir identificar que você tá dentro desse relacionamento abusivo para que você consiga sair para você ter uma vida bem consigo mesmo a vida mais saudável é vamos lá uma das partes que a gente consegue identificar quando o relacionamento começa a ser abusivo é quando o homem ou a mulher ou gêneros começam a pedir para você mudar estilos de roupa corte de cabelo cor de unha cor de batom isso se torna começa a se tornar um relacionamento abusivo porque ele tenta tirar sua identidade para poder mudar você com a dele ou a dela isso não não é uma situação assim agradável né muitas vezes a pessoa não quer que você seja quem você é para que você seja algo que ela quer que você seja e muitas vezes nós acabamos fazendo sem perceber nós acabamos entrando nesse relacionamento tipo e deixando ser levada por certas atitudes que a gente julga como pequenas mas que futuramente pode se tornar uma coisa muito maior eu mesmo já passei por isso a ponto assim do boy escolher a a cor da unha que usar porque tipo ele não gostava de vermelho queria que eu andasse só com azul porque era tão neutro não sei o que então quando a gente é mais novinha a gente não tem a cabeça formada a gente faz umas besteirinhas ou mas vocês vão ver o decorrer do vídeo que foram quase todas mas o bom é assim quando você se vê nessa situação você ter força para conseguir sair dela entendeu não é vergonha nenhuma você falar olha eu tô no relacionamento abusivo eu preciso sair disso vergonha é você tá ali você se mostrar e querer tá ali aí é complicado te impedir de sair com os seus amigos já tive não de me impedir de sair mas assim eu estar no ambiente amigos meus estarem presente e automaticamente a pessoa fechar a cara e com isso automaticamente você se afasta das pessoas que você está porque a pessoa gosta porque a pessoa tem ciúmes e você acaba se afastando dos seus amigos já aconteceu assim ninguém é obrigado a gostar de ninguém o tempo todo então assim tem amigos da manda que não gosta tem amigos meu que ela não gosta mas isso não significa que eu vou falar pra ela assim ah não se você quiser ser minha amiga você não vai sair com a pessoa você não vai falar com aquela pessoa ou se a gente vai se encontrar no mesmo ambiente e amas vão ficar de cara é não você tá ali você lida com a pessoa independentemente do que acontece você pode não gostar da pessoa mas eu acho que o que pega nisso é o fato de você é fato de você proibir outra pessoa você não pode tirar o livre aberto de outra pessoa porque ela pode que ela pode fazer a pôdiva com quem quiser acho que essa é a pior parte pedir para mandar foto de onde você está ou fora às vezes não acontece nem mandar foto às vezes faz chamada de vídeo para saber se realmente você está no local onde você falou que tá isso eu acredito que assim é muita falta de autoconfiança porque ou a pessoa apronta e tem medo de você aprontar igual ou a pessoa não confia nela própria ela não confia em si pra manter um relacionamento ou vínculo de amizade ou qualquer coisa nessa padronagem ela tem que ter certeza de que você está sozinha pra ela poder estar feliz ou se não tá com pessoas que ela concorda com que você esteja né às vezes tipo assim ah você vai sair vou com um fulano beltrano a porque se ciclano tiver eu não quero que você esteja lá aí você tem que mandar uma foto comprovando meu é é coisa de gente muito insegura é então amiguinha se o boi que você descolou não gosta cai fora fala tchau filho falou valeu e próximo boi é o que não falta tem que o next é isso aí galera boi tá boi tem bastante pedir para você escolher pessoas das suas redes sociais eu acho que cada um sabe quem coloca cada um sabe quem escolhe para colocar nas suas redes eu particularmente nas minhas redes sociais só tem pessoas que eu conheço é muito raro eu aceitar um pedido de amizade de pessoas que eu não conheço a não ser que assim é amiga de fulano de ciclano de beltrano de beltrano de beltrano tem 30 amigos em comum eu aceito mas chega uma pessoa do nada e impedir a solicitação de amizade eu não aceito então se eu estou me relacionando com alguém essa pessoa tem que confiar em mim da mesma forma que eu vou confiar nela para saber quem está dentro do meu facebook do meu insta do são pessoas que eu conheço pessoas que têm convívio comigo ou pessoas do meu passado que estudaram comigo que são pessoas que estão próximas a mim ou já estiveram próximas a mim e que se eu estou com ele é porque eu escolhi ele se não teria escolhido qualquer outro no facebook é nessa situação aconteceu uma coisa comigo muito tensa há uns anos atrás é a pessoa chega acessou o meu computador para ver eu excluir uma pessoa na época do meu facebook porque ela não queria que eu tivesse aquela pessoa naquela época eu não tinha cabeça que eu tenho hoje e eu falei não tá bom se você não quer eu excluo não tem problema idiota que eu era e ela fez questão de ver sabe ainda foi invasivo a ponto de a você vai excluir mesmo então deixa eu ver deixou ter certeza é aquela mesma questão da foto sabe deixa eu ter certeza que você está excluindo e hoje em dia hoje em dia por exemplo o meu instagram está lotado de gente tem muita gente que eu conheço tem muita gente que eu não conheço porque são meus seguidores então assim eu não escolhi ninguém querido você se você não gosta que eu sou uma pessoa pública e tem muita gente que eu conheço aceita que dá menos né ele aceita que não é menos eu tenho que um next simples te impedir de cumprimentar as pessoas eu conheço um caso não não é comigo mas eu conheço um caso de uma pessoa que quando a gente estava na rua e ela estava com o ex-marido hoje é ex né hoje não é isso atual ela abaixava a cabeça para não cumprimentar e quando ela estava sozinha ela se abria ou seja ela não era ela quando ela estava com ele assim acho que esse caso nunca aconteceu comigo pelo menos cumprimentar as pessoas nunca ninguém me proibiu eu acho que aí já é demais mas sempre tinha uma outra pessoa que era indesejada que você percebia que você cumprimentar aquela pessoa era indesejada mas nunca teve nenhum caso que nem desde o facebook de pedir para você não fazer falar é ainda bem peraí gente ela não entende minha letra é assim mesmo já faz o que já faz se faz de vítima e você tá sempre errado nas discussões mel isso é uma das coisas típicas de homem desculpa mulher também faz não mas é uma coisa típica de pessoa que tá dentro de um relacionamento abusivo toda vez que você discute com a pessoa ela consegue te manipular a ponto de te convencer que você que você que você é culpado que você tá errado tipo a pessoa vai lá entrar e você nossa o culpado foi você você que não me deu atenção é você que não tá aqui quando eu preciso entendeu ela consegue trabalhar ali ó na sua cabeça para você falar nossa eu sou uma pessoa ruim eu acho que todos os relacionamentos tem será todos eu acho que a gente não tem um relacionamento que não vai ter uma briga que alguém vai manipular ou a mulher o homem ou o homem a mulher então eu acho que eu não sei se o ser humano ele não é 100% correto a gente não assume nossos erros amiga mas existem 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 você vai manipular a outra pessoa para ela sempre ficar mal para você ficar por cima como se você fosse sempre o certo você tem que ser honesto quando você faz cagado você fala mano eu errei foi mal desculpa me perdoa é me perdoa deu bo olha eu pensei que se eu fizesse isso você ia gostar mas não eu percebi que você não gosta desculpa gente não tem problema nenhum pedir sinceridade nenhum pedir desculpa problema nenhum falar eu errei nossa o tamanho da merda que eu fiz não tem problema nenhum o problema é você fazer merda atrás de merda e achar que tá sempre certo é eu causando ruim é ela tá bêbada a gente tá bom gente eles sempre acham que é melhor que você isso é síndrome de boy com pequeno fato gente a gente está fazendo vídeo já tá chegando comentário a gente tá gravando e já tem boy vindo de comentário já tem comentário os cara não aceita que hoje em dia mulherada não leva desaforo pra casa e se você tem uma amiga que ainda leva ó tapa na orelha dela falou tem muito vídeo aí na internet com mais uma porra de dicas falando de coisas que e realmente são abusivas você tem que sair da situação se o relacionamento é abusivo e ele chega na parte física é o que todo mundo fala tem que se meter mesmo a gente não tá mais naquela época que briga de marido mulher ninguém mete a colher mete a colher sim vai lá separa não deixa bater eu vou deixar no final do vídeo o telefone diz que denúncia para vocês mas é que assim galera também vamos lá a gente tem que tira o pé da cama só eu gente ela tá tremendo o vídeo mas é que é também assim galera não se entrometam em coisas que tipo as pessoas se deixam levar porque a gente tem dois tipos de de abusivo aquele que você não sabe que você entrou num relacionamento e o cara acaba discutindo e te agredindo uma vez e você não aceita isso e aquele relacionamento abusivo que você se colocou dentro dele que você sabe que o cara vai te bater você sabe que o cara toda vez que ele se exceder ele vai pra cima e você quer se manter dentro dele então a gente tem que prestar atenção aonde a gente coloca também o nosso bedenho porque muitas vezes a gente coloca bedenho num relacionamento que a mulher apanhou que ela apanha constantemente e é uma coisa que ela não quer mudar na vida dela ela gosta dele supostamente ele gosta dela e eles não quer mudar isso então isso é de cada um a gente tem que respeitar também a opinião de cada um mesmo eu não concordando com essa opinião e uma das coisas mais importantes assim no geral de um relacionamento abusivo é que a mulher se sente muito culpada e ela sente muita vergonha então assim meninas não precisam sentir vergonha não precisam sentir culpada se você tá precisando de ajuda pede ajuda pra mãe pro pai pro vizinho pras amigas se você sente que você não tem ninguém joga nas redes sociais que vai ficar tudo registrado sabe não não tenha medo de perder vergonha não tenha vergonha não tenha medo mas realmente essa é a energética danada só me deixa acelerada mas é sério gente realmente não tem um vergonha porque vergonha é você passar uma vida inteira vivendo uma vidinha de merda com alguém do teu lado que só diminui você que só quer o teu mal que você você não pode conquistar uma coisa boa que a pessoa já faz de tudo pra te denegrir pra fazer com que você não se sinta bem e esse foi o recado de hoje vai ter mais vídeos assim com assuntos mais sérios pra que a gente consiga alcançar né um nível de empoderamento feminino bem grande que é isso que a mulherada precisa hoje pegar os boy lixo e colocar eles no lugar deles no lixo beijinho da mica beijinho da mandes e é isso aí pessoal até a próxima não esqueçam de se inscrever no nosso canal ai gente por favor né já deu você tá aqui vendo esse vídeo vendo vários outros vídeos tem que se inscrever dá uma forcinha lá pra gente E se vocês tiverem dicas do que a gente pode falar nos próximos vídeos por favor deixem nos comentários Pode lotar os vídeos Tchau 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 Tchau